O que significa? Eclipse anular. Um eclipse solar ocorre quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Se o disco inteiro do Sol está atrás da Lua, o eclipse é total. O quê? É isso mesmo que tu ouviu. E vou repetir. Se o disco inteiro do Sol, 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 se é um disco, o Sol nunca foi uma bola. Então, o Sol também é plano.